Olá garotas e garotos, bom dia, boa tarde e boa noite, conforme o sono de cada um e boa semana. Vamos lá? Há palavras com pé para a rua, há palavras com pé para a rua, há palavras com pé para a rua que pegam em nós e nos levam diretos a viajar. Dizê-las é já estar perto da porta, prontinhos para zerpar. Dizê-las é já estar longe, de bike, no carro, pé, mochila, lanche, boné. A caminha de uma vez é coisa boa qualquer. Há palavras com pé para a rua, que pegam em nós e nos levam diretos a conhecer. Sítios, objetos, pessoas, explicações para o que estamos a ver. Há palavras com pé para a rua, há palavras com pé para a rua. Há palavras com pé para a rua, que pegam em nós e nos levam diretos a imaginar, e nos levam diretos a sorrir. E nós, nós só temos que as seguir. Pois muito bem, hoje é segunda-feira, dia de palavra nova. E hoje a palavra é tudo. Vou buscar o texto e volto já para a história. Eu quero os olhos abertos, os ouvidos atentos e o corpo tranquilo. A história chama-se a contadora de histórias e começa exatamente assim. É uma vez uma contadora de histórias que se atrapalhava com tudo à sua volta. A grua, que transportava peças de madeira enormes para construir uma casa ao lado, passava à frente da sua visão. E a contadora já misturava o garoto da sua história que estava na cabine, a comandar o braço mecânico enorme. Só que atrapalhava, mas tudo atrapalhava. A chuva molhava-lhe o espaço de contar. Sol inundava-lhe a mesa de claridade a mais. A sombra, a sombra escondia-lhe a expressão que ela queria contar de um esquilinho envergonhado. E o vento, o vento levava-lhe a voz e o texto. E a contadora escrevia logo que o tio Toseia da História saía atrás da Scooby que ladrava à folha em andamento. Tudo atrapalhava. O vizinho da voz enorme que cumprimentava toda a gente com conversa demorada. É, Daíl, a tua essa força! E a contadora reparava que já na sua história o tímido mestre Cláudio falava alto como o vizinho dela. E a menina do prédio em frente que cantava, 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 punha a contadora a escrever que havia um coro de elefantes. Um casamento de pessoas com que a história acabava. Tudo atrapalhava. Carros a passar, motos a passar, máquinas a avisar da marcha atrás, moscas que passavam à frente do seu rosto. Tudo a confundia. Tudo atrapalhava. A buzina da vendedora de peixe que para à porta de casa. Pã! Pregava-lhe um susto. E depois a voz dela. Oh, querida, rubal mais fresco que este sol que ainda anda no mar, amor! E a contadora lá seguia de barco de pesca em alto mar. Tudo atrapalhava. Um dia, desesperada, pegou nas suas coisitas todas e desceu. Foi para uma cave bem fuda, bem longe, bem isolada. Porta bem fechada, não tinha janelas. Não havia paisagem, não havia nada para ver nem para distrair. Não entrava som, não se ouvia nenhum barulho, nenhum sinal. Nem de galo, nem de gente, nada. A contadora começou a tentar escrever. Era uma vez... Uma princesa? Não. Era uma vez um senhor que... Não conseguia escrever nem a primeira frase. Era uma vez um caminho que levava... Nada. Estava tudo vazio na cave, tanto silêncio. E a contadora não conseguia escrever nem uma frase. Era uma vez uma velhinha. Era uma vez uma formiga. Nada. E de repente... Um ratito que apareceu numa ponta da cave atravessou e fugiu por uma frestinha da porta. E a contadora, com os olhos atrás dele... E percebeu. Pegou nas coisitas todas a correr e subiu. De volta para o meio do mundo, das pessoas, dos bichos, dos carros, dos barulhos, das emoções, de todas as realidades. Claro! Ela percebeu. Tudo o que a atrapalhava era tudo o que a inspirava. Sem vida acontecer. Não há histórias para contar. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Volta amanhã para passearmos à volta da palavra. Tudo. Até lá. Fiquem bem. Fiquem bem.